Olá doutores, doutores e doutoras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe, para a gente conversar, dar mais uma dica, mais uma luz no fim do túnel aí, para a sua prova, para o exame de ordem que se aproxima, e o nosso objetivo, você já sabe, é garantir os 11 pontos, 6 pontos em trabalho, 5 pontos em processo de trabalho, que é muito fácil agora, na primeira fase, eu falo muito isso para vocês, o nosso papo das 11, vocês sabem disso, e depois já caminhar, só respirar, segunda fase, e se ela for em direito do trabalho, me permita ser o seu treinador, me deixa, me deixa, me deixa te entregar o seu maior objeto de desejo, nesse momento, que é a sua vermelhinha, a minha está aqui sorrindo já para você, quer pegar a tua, não quer? Falta pouco, eu, eu quero te entregar, fechou? Beleza? Hoje é um quadro muito legal, que eu tenho uma paixão gigantesca, gigantesca, que são as nossas pegadinhas de prova, pegadinhas de prova muito bom, porque deixa a gente bem com o olhão aberto, bem ligado para tudo que pode acontecer agora na nossa prova, então, se você gostar dessa dica, já se inscreve, curte também, claro, ativa o sininho para os novos vídeos, comenta aqui, fala o que você quer de pegadinha, que eu fale, que eu comente, e chama os seus amigos, claro, esse aqui é um espaço democrático, é nosso. Vamos lá, então, nossa pegadinha de prova hoje envolve o tema de audiências, em especial, o não comparecimento das partes em audiência. Aí, inicialmente, vale só a gente lembrar, vale a gente recordar, que no processo de trabalho, reclamante e reclamado, deverão comparecer às audiências, independentemente do seu representante, já que no processo de trabalho, vigora o princípio do ius postulante, previsto no artigo 791 da SLT, tanto o empregado quanto o empregador, poderão comparecer à audiência, sem advogado, mesmo existindo lá, a nossa limitação da súmula 425 do nosso TST, não importa. Agora, atenta isso aqui a um detalhe, é claro, que a gente vai lembrar, que se o empregador, que é difícil o empregador comparecer a todas as audiências trabalhistas, a depender do empregador, então, esse empregador poderá fazer-se substituir por um gerente, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Então, um gerente ou um preposto que tenha conhecimento dos fatos, cujas declarações desse gerente, desse preposto, vão obrigar o proponente, é como se o gerente ou o preposto fossem a pessoa do empregador. E hoje, após a reforma trabalhista, esse preposto não precisa mais ser empregado da reclamada, o que inviabiliza totalmente a súmula 377, impactada pela reforma do TST. Mas, muito bem, em relação ao empregado, para fechar a ideia, o reclamante, o empregado também, o reclamante tem que comparecer, se ele não puder comparecer por um motivo poderoso ou ponderoso, motivo de força maior, como uma doença, uma viagem com um novo empregador, o que for, ele pode fazer-se substituir nesta audiência por um outro empregado da mesma profissão, não se exige da mesma empresa, mas o empregado da mesma profissão exige da mesma empresa, mas pelo sindicato. Mas vamos aos efeitos agora. E em relação às audiências? A audiência no processo de trabalho, nós sabemos, do artigo 849 da CLT, que a ideia é de audiência una, de audiência única. Isso quer dizer que todos os atos, a conciliação, a instrução e o julgamento, via de regra, devem acontecer numa única data. Mas o próprio legislador permitiu, abriu a porteira, concedendo aí a fracionar as audiências por motivo de força maior, o que se torna um critério muito subjetivo, ainda mais tendo em vista o poder diretivo, o princípio do inquisitivo, no inquisitório, o poder diretivo que tem o juiz de trabalho aqui no nosso processo. Muito bem, então, fiquem atentos ao seguinte. Qual vai ser o efeito se o reclamante não comparecer à audiência inaugural ou de conciliação? Fracionou em três audiências, conciliação, instrução e julgamento. Se o reclamante não comparece à audiência inaugural ou de conciliação, o efeito será do arquivamento. Ao passo que se o reclamado não comparecer à audiência inaugural ou de conciliação, o efeito será da revelia mais a confissão ficta. Olha lá o artigo 844 da CLT. O não comparecimento do reclamante à audiência, reclamante, importa o arquivamento, e o não comparecimento do reclamado importa na revelia, além da confissão, quanto à matéria de fato. Então, aí está. Reclamante, arquivamento, reclamado, revelia mais a confissão. Muito bem, agora fica ligado no detalhe. Renzete, esse mesmo efeito aqui para o empregado, para o reclamante, para o reclamado, vai acontecer em todas as audiências? Quero dizer, se a audiência for fracionada, teve a audiência inaugural de conciliação e o juiz designou dia 15 de março para audiência de instrução ou em prosseguimento, e aí o reclamante não comparece? Minha pergunta é, se o reclamante não comparece à audiência de instrução ou em prosseguimento, eu vou gerar o mesmo efeito do arquivamento que eu tive agora para a audiência inaugural ou de conciliação? Não vou, não. Ele compareceu à audiência inaugural de conciliação, compareceu à audiência inaugural de conciliação, mas não foi na audiência de instrução, mas não foi na audiência de instrução. Isso não vai gerar o arquivamento, isso vai gerar a chamada confissão. Presume-se verdadeiro os fatos articulados pelo reclamado. Olha lá a súmula 9 do TST. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução, após contestar a ação em audiência, quando adiada a instrução, arquivamento do processo. Ora, Renzete, a súmula 9 está dizendo não, a súmula 9 está dizendo não, mas cadê a confissão? Por isso que eu digo, o estudo tem que ser um estudo muito ligado. A nossa CLT que acabou de sair, 27ª edição, eu coloco as súmulas embaixo dos artigos por isso, para facilitar a vida de vocês. Você tem que pegar a súmula 9 e já ler ela conjugada com a súmula 7.4 do TST, que diz assim, olha lá. Aplica-se a confissão à parte que expressamente intimada com aquela combinação, não comparecerá audiência em prosseguimento na qual deveria depor. Ora, audiência em prosseguimento na qual deveria depor é audiência de instrução, é essa. Então, se o reclamante não comparecer, não é arquivamento. Se o reclamante não comparecer, é a confissão. Renzete, manda. Olha que interessante que eu observei aqui. Você está falando do reclamante, não foi? Mas aí está escrito à parte. Está escrito à parte, eu posso aplicar essa mesma súmula tanto para o reclamante quanto para o reclamado? Isso, claro que sim. Se o reclamado não comparece à audiência inaugural ou de conciliação, você já viu que é a revelia, mas a confissão. Ok, mas se ele comparecer à audiência inaugural ou de conciliação, ele reclamado, e não comparecer à audiência de instrução ou em prosseguimento na qual ele iria depor, não vai ter a revelia, mas sim a confissão. Aplica-se a confissão de acordo com a suma 7.4 do TST. Vamos só já avançar um pouquinho nessa súmula e acaba revisando mais um ponto, até para evitar essa grande pegadinha, se abrir bem o olhão, quando é arquivamento e quando é confissão, que ele pode trocar na prova. Eu vou só seguir um pouquinho nessa pegadinha, possível pegadinha, e preste atenção no seguinte. Essa confissão é uma presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela outra parte. Isso não impede que as provas que estão já nos autos, ou seja, as provas pré-constituídas, não possam ser utilizadas em confronto com a confissão. Claro que sim. Então, tudo que está construído nos autos pode vir em confronto com essa confissão que é presumida. Agora, cuidado, toma cuidado. Pedido de produção de provas posteriores à sua ausência nessa audiência de instrução ou em prosseguimento não gera, não acarreta cerceamentos de defesa. O momento processual adequado para as partes, aqui é esse, para as partes convencerem o juízo juntar as suas provas é audiência de instrução ou em prosseguimento. Vamos lá para o item 2. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para o confronto com a confissão ficta, não implicando cerceamentos de defesa, o indeferimento de provas posteriores. Então, se você bombeou, perdeu o aumento processual adequado, eu posso deferir sim provas posteriores, isso não acarretará cerceamentos de defesa. Mas cuidado, essa vedação à prova posterior se estende também ao juiz? Ao juiz não. Ao juiz, eu preciso muito lembrar que o juiz dirige. O juiz é o diretor do processo, princípio do inquisitivo ou do inquisitório. Por essa razão, se ele precisa, ele juiz, fazer o seu juízo, fazer a sua fundamentação, a decisão, se ele tem que se convencer, então, obviamente, que essa limitação não se estende ao juiz. O juiz pode utilizar de qualquer outro meio de prova em direito admitido. Tem dúvida, ele manda chamar? Tem dúvida, ele manda buscar? Tem dúvida, ele manda apresentar? Isso é totalmente impossível. É o item 3. Olha lá. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente ela se aplica, não afetando o exercício do magistrado do poder... Opa! Do poder dever, aqui está, de conduzir o processo e, obviamente, formar o seu convencimento. Por fim, merece um destaque aqui, a ausência do reclamante ou do reclamado na audiência de julgamento, que, na verdade, não é audiência nenhuma. É só aquela audiência de julgamento onde o juiz vai proferir a sentença à decisão. Essa audiência, ela tem apenas o condão de iniciar o prazo recursal. Ou seja, inicia-se o prazo recursal independentemente aqui da presença das partes. Então, se não comparecer, efeito nenhum. É o dia do susto, é o início do prazo, é a súmula 197. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a aprovação da sentença, conta-se da sua publicação. É nesse momento, então, que inicia-se a contagem do prazo. Tudo bem? Você precisa, para fugir de pegadinhas, confia em mim, ler a letra seca da lei. Nas aulas, nas dicas. Então, por isso, do forno, pré-lançamento, vai agora lá, que tá com super desconto, saiu. Saiu. De acordo com o nosso edital, a nossa CLT, 27ª edição, minha e do professor Renato Saraiva, pela editora Juspódio. Essa é a única que é completaça mesmo, acredita em mim. Toda a legislação da pandemia, a lei geral de produção de dados, a LGPD, então, tá seguindo fielmente aqui o edital. Vai por mim, que essa é a única completaça. Deixo para vocês o QR Code, para já entrar direto na página de venda e adquirir com super desconto e aproveitar o material que você vai precisar, tanto agora na primeira fase, mas também para a segunda fase, em trabalho, que vem com a sua carteirinha, que está caminhando por aí. Gostou da pegadinha? Da possível tentativa de pegadinha que você não vai cair? Que bom! Então, dá um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, chama todo mundo para esse nosso espaço mais democrático que existe. Comenta aqui o que você quer ouvir, qual é a dica, qual é o tema. Vamos juntos! seguir juntos até a sua aprovação no exame de ordem e eu serei o seu treinador na segunda fase em trabalho. Bons estudos, sempre avante e nunca, jamais se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!